Olá, sexta-feira, semana terminando e Estação Cultura está no ar com muita arte e informação. Em tempos de feira do Livro de Porto Alegre, logo, logo vamos para a Praça da Alfândega, onde a Lívia Guilhermano vai conversar com a escritora Katia Simon. Também preparamos uma matéria sobre uma exposição que dá visibilidade ao trabalho artístico produzido por apenados do regime semiaberto. E quem vai fazer o som ao vivo aqui para a gente é o Tivo. E vamos direto para a Praça da Alfândega, no Centro Histórico, onde acontece a Feira do Livro de Porto Alegre. A Lívia Guilhermano está lá e conversa agora com a gente. Olá, sexta-feira de corredores movimentados e um clima bem agradável por aqui. Faz 27 graus nesse momento, mas tem um ventinho que ameniza o calor. É um ótimo dia para passear na Feira do Livro de Porto Alegre. E a gente fala agora de um evento que vai acontecer na segunda-feira e traz personagens femininas de dois dos maiores autores brasileiros, Machado de Assis e Clarice Lispector. E quem está aqui para conversar com a gente é a Katia Simon, escritora. Ela que é uma das criadoras do projeto Digressões Claricianas, junto com a Liana Tim. Muito obrigada por participar do Estação Cultura, Katia. Ah, boa tarde, Lívia. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês na feira. Esse espaço que é encantador para todos nós porto-alegrenses. Conta para a gente que projeto é esse, Digressões Claricianas. Bom, o projeto Digressões Claricianas surgiu de uma paixão comum nossa, minha e da Liana, pela Clarice Lispector. Então, nós tínhamos que fazer alguma coisa sobre a Clarice, com a Clarice. Então, resolvemos explorar essa via pouco conhecida de entrevistadora, de jornalista da Clarice Lispector. E deixamos de lado o questionário Proust e nos dedicamos, então, a construir uma pauta de perguntas que varia de acordo com os nossos convidados, logicamente, né? Que se chama Digressões Claricianas. Iniciou durante a pandemia, já entrevistamos 18 personalidades ligadas à cultura. Começamos com a Jane Tutikian, já entrevistamos Cida Moreira, o nosso patrono da feira, Tabajaru Rua, Cintia Moscovitch. Enfim, são 18 pessoas que já passaram pelo Digressões. Um projeto que mostra esse lado não tão falado da Clarice, não é? Que ela era uma ótima entrevistadora. Excelente, excelente. A Clarice, ela se colocava também, muitas vezes, no papel de entrevistada em diálogo com o entrevistador, né? Fazendo uma intimidade, né? Fazendo com que o entrevistador ficasse muito à vontade e, às vezes, falasse coisas que talvez nem quisesse comentar, né? E aqui na feira, então, vocês vão unir Clarice Lispector com o Machado de Assis. Como vai ser essa atividade? Pois então, um dia, conversando com a professora Lúcia do La Salle, né? Descobrimos a nossa afinidade, porque eu tenho a minha pesquisa de doutorado, é o diálogo da Clarice com o Machado de Assis. E a Lúcia disse, olha, eu tenho um trabalho com as personagens de Machado. Que tal a gente pensar alguma coisa nesse sentido? E foi assim que nós bolamos, então, trazer para a Feira do Livro, né? O Digressões Claricianas, trazendo o Machado de Assis e a Clarice com suas personagens femininas. E isso vai acontecer de um jeito muito legal, muito suave, muito bom, muito brincalhão. Onde o público vai identificar as personagens. A partir desse diálogo, né? Os personagens vão vir vestidos. É uma performance bem bonita que a gente bolou para o público da Feira do Livro. Vai contar, então, com a participação da professora Lúcia da Rosa do La Salle, exatamente. Bom, e vamos lembrar, então, o evento Mulheres de Grações Claricianas, né? Com as Mulheres de Machado. Vai acontecer às três horas da tarde, na segunda-feira, ali no auditório do Memorial do Rio Grande do Sul. E a Kátia também estará na terça-feira autografando essa que é a sua obra de estreia na literatura infantil. Isso, eu e a Liana Tim. Eu fiz o texto e a Liana Tim faz a ilustração desse primeiro livro da série Pico Ruxa, que ela está lançando pela Território das Artes, né? Aliás, os nossos programas de digressões todos estão no canal do Território das Artes. E podem ser vistos porque ficam lá disponíveis. Tá? E sobre o que que fala, então, Brigitte? Ah, e a Brigitte é a história de uma ovelhinha muito mimosa, que ela é órfã. E ela vai ser criada por duas crianças, né? E aí a Brigitte, ela é muito mimosa, é muito mimada por essas crianças. E lá pelas tantas, a Brigitte some do dia a dia dessas crianças. E aí começa a se imaginar o que aconteceu com a Brigitte. E aí eu não vou dar spoiler, tem que ler o livro. Então, fica o convite. A sessão de autógrafos vai acontecer na terça-feira, às 5 da tarde. Vamos falar rapidinho, então, da sua obra de poesia que você acabou de lançar? Bom, eu acabei de lançar, no dia 25, lá no Espaço Amélie, meu primeiro livro de poesia, pela coleção Mulherio das Letras, que é uma coleção que já foi premiada pelo prêmio, pelo Jabuti, né? A coleção que promove e que publica mulheres. Então, eu me sinto muito honrada de estar nessa coleção, por tudo que representa o Mulherio das Letras, né? No sentido de impulsionar e de valorizar a escrita de mulheres. O meu livro está ali, todos os meus livros estão na banca do IEL, à disposição dos leitores. Tem também esse outro que foi publicado pela Território das Artes, Arca de Esconderijos, que é uma homenagem à Maria Valéria Rezende, uma das idealizadoras do Mulherio das Letras. Esse também está disponível ali na Isassu, na banca da Isassu. A Maria Valéria escreve também e a apresentação é da Laís Schaff, que fez o filme, o documentário sobre a Maria Valéria Rezende, disponível no Capitólio até domingo. É imperdível, é imperdível. Aí, ótimas dicas. Cátia e Simon, muito obrigada por participar do Estação Cultura. Sucesso aí nos eventos. Então, é isso. Tem muita coisa bacana acontecendo aqui na Feira do Livro, sessão de autógrafos, atrações culturais, debates sobre Clarice Lispector, Machado de Assis, muita coisa bacana. Lembrando que a programação completa está lá no site da Feira do Livro de Porto Alegre. Vem para a feira. Voltamos ao estúdio. Sempre um bom passeio, a Feira do Livro da Capital Gaúcha e da literatura para a música aqui no Estação Cultura. Quem veio fazer o som hoje aqui para a gente é o cantor e compositor Tivo. Ele está lançando o seu primeiro trabalho autoral e conversamos com ele daqui a pouquinho, porque agora a gente vai de música. Vamos lá. Fecha a janela Fecha a janela O inverno chegou Acende a vela e vem Pra debaixo do meu cobertor Foi aqui que a gente marcou de se encontrar Que a gente se entende mais do que em qualquer lugar Foi o frio que me fudeu Foi o frio que me fudeu Se não fosse isso eu não deixava tu voltar Não deixava ter talvez Seria a última vez Dessa semana É foda Se eu vejo ela me olhando e cantando em inglês gostosa Por um momento eu até esqueço que é minha ex Se eu vejo ela me olhando e cantando em inglês gostosa Por um momento eu esqueço até os motivos pra ser Fecha a janela O inverno chegou Acende a vela e vem Pra debaixo do meu cobertor Foi aqui que a gente marcou de se encontrar Que a gente se entende mais do que em qualquer lugar Foi o frio que me fudeu Se não fosse isso eu não deixava tu voltar Não deixava ter talvez Seria a última vez Dessa semana Foi o frio que me fudeu Se não fosse isso eu não deixava tu voltar Não deixava ter talvez Seria a última vez Dessa semana É foda É foda Deixa ela me olhando e cantando em inglês gostosa Por um momento eu até esqueço que é minha ex Daqui a pouco tem mais música aqui no Estação Cultura E uma exposição aberta na Casa de Cultura Mário Quintana Da visibilidade ao trabalho artístico produzido por professores e alunos Da escola estadual Irmão Miguel Dario Frequentada por apenados do regime semiaberto É a arte como terapia e ferramenta para a ressocialização Este colorido em nada lembra a experiência no cárcere Aqui as pinceladas são de esperança no futuro melhor que todos desejam conquistar É a exposição A Vida é Arte Faça a Sua Composta por mais de 30 obras produzidas por professores E por alunos privados de liberdade que estudam na escola estadual Irmão Miguel Dario em Porto Alegre Nenhuma das nossas obras, nenhum dos nossos quadros tem alguma coisa que remeta à vida no cárcere Muito pelo contrário, eles remetem sonhos, eles remetem aspirações, a infância É tudo muito colorido, tem aquelas pinturas bem de colégio assim que a gente faz Que é uma casa, uma pessoa, uma árvore, o sol, os passarinhos Tem isso, tem quadros mais complexos também Mas a gente percebe que eles estão buscando a felicidade Eles estão buscando melhorar, serem melhores Com a simplicidade do burrinho do Xireque, este quadro propõe no título Ao horizonte, o otimismo Já este outro pede visibilidade E tem também telas que remetem à espiritualidade Como essas imagens de Emanjá e de Nossa Senhora Feita pelo autor para presentear a mãe A mostra é resultado de um trabalho de arte-terapia realizado com os alunos A primeira edição apresentou esculturas de madeira como essa Já a segunda edição explora a pintura Expressões artísticas usadas para contornar dificuldades observadas em rodas de conversa Quando eu pedi para eles trazerem aquilo que eles sentiam naquele momento Pós-discursão de um assunto, família, sociedade, inclusão, dor, amor Para eles se expressarem Alguns, mesmo sabendo ler e escrever, eles não conseguiam expressar isso Eles não conseguiam verbalizar Então a arte foi a forma que eu encontrei para incluir Não só os analfabetos e semianalfabetos, mas os outros também Trabalhar com arte ajuda os nossos alunos a lidar com as suas próprias emoções Com as suas próprias frustrações A inspiração para as telas veio de trechos do livro Enquanto o Dia Não Nasce Com relatos dos próprios detentos que cumprem pena no regime semiaberto O lançamento está previsto para o fim do ano As técnicas são variadas Este efeito foi conseguido a partir de batidas de cotonete Mais do que o pincel, o que importa é trabalhar o autoconhecimento e a reintegração social O objetivo do projeto é esse, o objetivo da nossa escola é esse Devolver para eles a dignidade, devolvê-los para a sociedade muito melhores A ressocialização é, obviamente, um objetivo final E a gente tem conseguido Se eu consigo, lá dentro do sistema, com as pessoas que têm muitas dificuldades Que têm um histórico difícil de vida E muitas vezes eles vivem, a maioria deles, à margem da sociedade Eu consigo esse resultado Eu penso que se eu aplicar lá no ensino fundamental e no ensino médio Para as crianças e os adolescentes Eu vou ter muito mais pessoas com menos encarceramento físico e emocional A exposição fica aberta até o dia 19 de novembro, de terça a domingo Das 10 da manhã às 7 da noite No espaço Evelyn Yospe Que fica no quinto andar da Casa de Cultura Mário Quintana A entrada é gratuita Que bacana essa iniciativa Vale a pena conferir, realmente Projeto bastante interessante de ressocialização E agora, a gente faz um pequeno intervalo Volta em seguida com mais música Instante só Fala Que tu tem saudade Da minha cidade Dos nossos fins de tarde Na praia do Iberê Sabe Mesmo que eu não fale Às vezes até penso Fazer um investimento Vender tudo que eu tenho Morar em SP Não sei por quanto tempo Tu iria me aguentar Nem se teria espaço Nem se teria espaço No teu sofá Lá no teu sofá Se tem lugar no peito Já dá pra se ajeitar Não importa se aqui ou lá Aí ou cá Seja onde for Se for nós dois É o nosso lar Vamos passear pela Paulista Ou pela Andradas Tu pode escolher Sentar numa padoca ou num buffet Livre Bairro de Pinheiros O menino Deus Lararaiá 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 o álbum para ontem e amanhã. Ti, você já é muito bem-vindo aqui à Estação Cultura. Muito obrigado, muito obrigado. É uma honra estar aqui nesse lugar tão importante que tanta gente conhecida já passou por aqui, tanta cultura passa todos os dias, né? Então é uma honra para mim estar aqui. Muito obrigado. E hoje o lançamento oficial do álbum já está disponível desde a meia-noite e um segundo, né? Para quem quiser conferir, são sete canções. Isso mesmo. A gente percebe que a tua obra fala muito, né? Da relação com Porto Alegre, das tuas relações afetivas também. E isso permeia sete faixas. Como é que tu organizaste esse trabalho? Como é que foi o processo de concepção? Exatamente. Na verdade, esse trabalho surgiu como o meu projeto de graduação no curso de música popular. Então o meu projeto de graduação foi esse álbum com sete faixas, né? E aí, dentro das minhas composições, quando surgiu a oportunidade de fazer esse projeto, eu pensei, procurei algo que tivesse algo em comum entre as composições. E eu achei nessas sete faixas essa relação com a cidade de Porto Alegre, com a cultura, com os lugares, né? Juntamente com as minhas relações afetivas, com as minhas vivências. Mas então resolvi juntar essas canções que falavam sobre esse assunto. E aí nasceu esse álbum, que agora ultrapassa as portas da universidade e vai aí para o mundo. Porque é um outro momento, né? Para ti teve esse sentido, assim, de profissionalização? Como é que era a tua trajetória? Até então, tu fizeste a formação na faculdade de música, o bacharelado de música ali na URGS, né? E como é que a música, ela permeou a tua vida? A graduação, ela foi uma consequência já de um interesse anterior? Isso, isso, exatamente. A graduação, ela surgiu como um interesse desde pequeno, né? Que eu tenho, mas ainda não tinha esse lado de profissionalização, né? Dessa arte que é tão incrível, que permeia todo mundo, né? E então, quando eu tinha ali 20 anos, eu resolvi entrar na faculdade, largar a faculdade de economia, entrar na faculdade de música e seguir meu sonho, trabalhar com isso, que é o que me faz feliz, né? Então, estou muito feliz de também agora estar lançando esse primeiro trabalho, porque ainda não tinha nada lançado profissionalmente, né? Então, estou muito feliz agora de estar tendo esse marco inicial aqui como profissional da música. E como é que são as tuas parcerias? Como é que aconteceram esses encontros? Eles já vinham de antes? Surgiram na época da faculdade? E quem te acompanha, né? Porque é um timaço, né? É sempre um trabalho coletivo. Apesar de ser autoral, tem muita gente também que participa da construção desse álbum. Tem muita gente envolvida, né? A faculdade de música é um espaço onde tu cria várias conexões, né? Então, a grande maioria das pessoas que fazem parte do álbum eu conheci na faculdade de música. Inclusive, os produtores, o Duda Raup, a Di Ferrandes e o Antônio Chaves são pessoas que eu conheci na faculdade de música e que me ajudaram a dar forma para essas canções que anteriormente tinham só o formato voz e violão. E hoje a gente consegue ver essas gravações, né? Que tem muito a mão deles, dos produtores e também das pessoas que participaram, né? O André Boquezzi, o Fábio Cabelinho, Kitty Pofo, Macarena Trindade, Gabriel Fino, Márcio Peixe e acho que é isso. Depois desse estágio que é o registro, né? Da obra que é importante, né? Começa com as canções, né? Elabora junto, né? Com esse processo coletivo, vai se desenhando, né? Para depois a gente chegar a um resultado final. Como é que tu imaginas daqui para frente? Que acho que agora é meio que um marco, mas acredito que tu também penses e tem a pretensão de formular um espetáculo, um show, como isso está no teu horizonte, tipo, como é que tu tem processado isso tudo? Com certeza. É difícil, né? Uma correria, essa questão de lançamento, né? E claro que gera uma ansiedade, uma mistura de sentimentos, né? Muita alegria por estar lançando, ansiedade por não saber o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo já ter muitos planos, né? Tenho planos de, enfim, logo mais fazer um show de estreia com banda completa, convidar todo mundo, já estamos preparando, em breve divulgo aí o que vai acontecer. Além das outras canções que estão aí no forno, já tem algumas prontas, já tem algumas sendo produzidas. E agora é seguir, né? Só trabalhando. Só surfar na onda e seguir trabalhando, né? Porque tenho a alegria, né? Da concretização dessa etapa, mas para que o trabalho seja contínuo, tem que ser diário, né? Não dá para relaxar, né? No momento só de aproveitar esse lançamento. Vamos lembrar então, tive o pessoal lançamento do álbum para ontem e amanhã. São sete canções, já está disponível em todas as plataformas digitais, todos os streamings. E para o pessoal saber um pouco mais da tua carreira, te conhecer um pouco mais, que é um cara super bem humorado, quem for ali no Instagram vai ver, quem tem esse tom de bom humor também, né? Nas tuas composições. Tem o perfil do Tivo ali no Instagram e agendas próximas, né? Para a pretensão desse show, que daqui a pouco também já deve ter alguma notícia, é o arrobativo.br. Tivo, mais uma vez, muito obrigada. Sucesso aí, que seja um momento de muita alegria. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui. e escutem muito, boa para ontem e amanhã. O nome já diz, né? A homenagem que eu quero fazer para a nossa cidade e para todo mundo que mora aqui e apresentar Porto Alegre para o resto do Brasil. Bacana. Bom, a gente vai encerrando essa edição de hoje de Estação Cultura. Não esquece que a nossa reapresentação é às 10 da noite e os programas também podem ser encontrados no YouTube da TV. Nós voltamos na segunda-feira, às 2 da tarde. Encerramos com mais uma música do Tivo. Bom final de semana. Até segunda. Te vi Aquele dia na alfândega E tu me pareceu um pouco pálida Olhou pra mim com uma cara de nadegar Fiquei ali parado, meio atônito Virei uma cachaça só de pânico Tudo à minha volta ficou trêmulo Tive até que segurar o vômito Meus pensamentos com papo de bebado Trazendo à tona memórias dramáticas Lembrei do tempo em que caíam lágrimas E hoje tudo não passa de páginas Escritas em um romance monótono Baseado em sentimentos inverídicos Uma pitada de momentos cômicos E uma trilha sonora bem estúpida Queria que essa vez fosse a última Queria não restar nenhuma dúvida Mas te vejo na usina do gasômetro E sempre lá na Rua da República Queria que essa vez fosse a última Queria não restar nenhuma dúvida Mas te vejo na usina do gasômetro E sempre lá na Rua da República Ali Na correria do mercado público Eu e tua avó comprando dietéticos Barato o quilo do biodinâmico Até bateu saudade dessa época Dançando funk no ponto de ônibus Fudendo dentro do banheiro químico E aí E aí E aí